Bom dia, amanhecer aqui na cidade do Funchal, é o seguinte, este vídeo vai ser uma coisa diferente, vamos imaginar que nós vamos, ou melhor que a Onda nos vai pedir conselhos para melhorar este NC750X para a versão 2024, e vamos partir do princípio que isso não será uma mudança muito radical, apenas alguns upgrades, obviamente que a primeira coisa que a grande maioria dirá é o duplo travão de disco à frete, certo, concordo, mas a Onda tem o mau hábito de fazer motos com péssimos sistemas de travagem que travam, um bom exemplo é a Onda PCX, scooter mais vendida da Onda, e que ainda tem tambor na parte traseira, e ninguém reclama por isso, e o que é pior, algumas orientais com 4 e 5 discos à frente e atrás travam pior que as Onda com tambor, mas vamos partir do princípio que isto é trigo limpo, ou seja, um duplo disco de travão à frente. Também já vi gente a reclamar da eliminação, mas sinceramente não tenho razões de queixo, um vidro maior, eu acredito que os engenheiros da Onda diriam, é pá, tens um vidro maior nos acessórios da Onda, está descartado. Mais, vamos a fazer da parte da frente à parte traseira, o motor, como devem saber, a Onda estreia, novo motor, 7 e meio nas novas Hornet e Transalp, é um bicilíndrico também, mas com quase 91 cavalos e 75 Nm de binário, ou seja, estamos a falar de qualquer coisinha com mais 30 cavalos do que este motor, ou como eu gosto, ou prefiro colocar mais 50% de potência que este motor, mas no binário, e é o que eu sempre digo em relação a este NC, não vejam os números da potência, mas sim os do binário, mas no binário, esse novo motor 7 e meio apresenta 75 Nm, 7000 rotações por minuto, e este apresenta 69 bastante mais abaixo, 4000 e pouco. Ou seja, não é assim uma diferença bismal, e eu sinceramente não acredito que a Onda vá colocar esse motor numa nova NC, até porque vão querer diferenciar, digamos, os segmentos. Da mesma maneira que há agora uma 6 e meio com 4 cilindros, da mesma maneira irá existir uma 7 e meio com uma motorização, digamos, mais rotativa, mesmo sendo um bicilíndro. Ah, para mim, e eu devia ter dito isto antes, os pneus deviam ser uma coisa a mudar, logo, não é? Com trazer uns Michelin Road 5 já era suficiente, se fossem uns 6 melhor ainda, isso para mim era a primeira coisa, o fundamental, mais, o que mais a Onda poderia mudar? Bem, também já vi caixas em relação ao conforto, eu sinceramente não tenho razões de caixas em relação a isso, mas já vi pessoal a meter gel, a meter isto, a meter aquilo, às vezes o rabiosco de cada um é meio esquisitinho, e pronto, isso faz com que doa mais aqui ou doa mais ali, mas sinceramente para mim não é nada essencial, para mim essencial seria apenas a questão dos pneus, ah pá, o disco à frente acho que não é por aí, mas pronto, não seria, não seria mau, o disco, o disco à frente. Também há gente a reclamar do visor, eu sinceramente, desde que se veja, prefiro um visor assim, sem muita cor, a um visor tudo cheio de coresinhas e que não se veja com a luz do sol. Só agora enquanto eu estou a reparar, que ao acionar e retirar o, vou ver se consigo colocar na câmera, ao retirar e acionar o parking brake, ele, ele, ele faz o, deixa uma marca no guiador, mas pá. E de resto acho que é isso senhores, ou seja, eu não sei o que é que vocês mais podem sugerir, não é, como, volto a repetir, a onda tem essa capacidade de fazer péssimos sistemas de travagem no papel, mas depois as motos acabam travando, como no caso da PCX, embora eu sinceramente nunca conduzi uma PCX, se alguém tiver uma e me quiser impostar, para mim, satisfeito, mas sempre ouvi dizer que trava exatamente igual que é no Max, que tem um disco à frente e um disco atrás, por isso, pronto, não é por aí, mas eu acho que se fizesse uma sondagem, o duplo disco à frente seria o vencedor, depois imagino que iriam dizer o conforto do banco, que para mim tudo bem. A questão das suspensões já é um termo mais melindroso, porque, pronto, envolve muito dinheiro, tal como a questão do motor, digamos que é um wishful thinking, ou seja, sim, todo mundo gostaria de, mas não acredito que vão tocar, a não ser fazer uns pequenos tweaks na parte da suspensão, e o motor também, acredito que dos 58 ou 59 irá passar para os 60 cavalos, e pronto, e em vez de consumir meio litro ao chão, vai consumir uma gota ao chão, pronto, basicamente é isso, até porque, pronto, com as novas medidas eurocentrales, qualquer dia nós temos que andar é de trotinete ou bicicleta, porque, pronto, basicamente querem acabar com motores a combustão. Eu acho que é isso, senhores, ou seja, não estou a ver, repito, se alguém quiser dar mais algum conselho à onda para melhorar a ANC, basicamente, eu, por mim, eu acho que seria apenas isso, mas pronto, fica então a dicasinha, quem quiser é só escrever nos comentários, está bem? Pá, bom dia para todos, fiquem bem!